A CDL de Santa Cruz do Capibaribe e a Câmara Setorial de Representantes Comerciais de Confecções promoveram na quarta e quinta-feira desta semana a 11ª Rodada de Negócios Moda e Negócios. Neste ano, o evento foi realizado no Altas Horas Outlet. De acordo com a organização da rodada, expositores de 98 empresas estiveram participando. O Moda e Negócios recebeu nos dois dias centenas de clientes de 21 estados do país e movimentou 7 milhões em vendas. De acordo com Bruno Bezerra, presidente da CDL de Santa Cruz, o evento é importante pois estimula a economia local e proporciona aos comerciantes a realizarem novos negócios. Exatamente, é sempre um desafio muito grande realizar uma rodada de negócio, tanto que são poucos os estados que fazem rodada de negócio de moda e Santa Cruz sempre fazendo a diferença. Estamos na nossa 11ª edição, como você bem colocou, promovendo negócio. O intuito, o próprio nome já diz, rodada de negócio, promover negócio. E aí a gente tem aqui clientes de vários estados que vieram com o subsídio da rodada, com transporte aéreo e de hotel, para estarem aqui hoje e amanhã comprando e fazendo acontecer uma das melhores rodadas do interior do Pernambuco. E é realizada em uma baixa temporada, como costumamos a chamar, e é importante para fomentar ainda mais a economia aqui do polo de confecções. Exato, estrategicamente a rodada é colocada na baixa temporada, que é para a gente tentar trazer e promover essas vendas. A venda é sempre bem-vinda, no período de baixa mais ainda. A gente sabe da dificuldade que todo o polo tem, em função desse período que tem um desaquecimento, que é natural, todo ano a gente sabe que março e abril são anos que a economia desaquece, e a rodada vem para trazer esse aquecimento, e ela termina sendo fundamental na estratégia de várias empresas. A síndica do empreendimento Altas Horas, Nayara Lima, destacou a importância do centro de compras receber um evento como esse. Somos um polo recém-nascido, o último polo aqui da região, então esse evento marca a consolidação de mais um ponto ao Altas Horas, a prospecção de novos clientes que não vinham à região, não ao Altas Horas, e marca mais um ponto, mais um marco no Altas Horas. Durante o evento, o diretor-geral da 2ª Região Fiscal, Miguel Feliciano, anunciou uma nova portaria que beneficiará clientes e confeccionistas e todo o empreendimento Altas Horas. A gente conseguiu incluir o Altas Horas como centro comercial, então ele incluído na sistemática do tecido como centro comercial, a gente conseguiu a dispensa de inscrição do pequeno box, desde que ele tenha uma inscrição vinculada, uma inscrição industrial vinculada ao estabelecimento. É o que a gente chama de estabelecimento vinculado. Então, não necessariamente agora ele vai precisar ter que tirar uma inscrição estadual do box, desde que ele tenha vinculado ao fabrico dele, na residência dele, em outra localidade. Então, como os demais centros comerciais têm esse benefício, a gente conseguiu aí nos últimos, acho que foi semana passada, incluir também o Altas Horas com esse benefício de denominação de centro comercial vinculado ao polo de confecções. Quem também esteve presente no evento foi o presidente da ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, André Teixeira. Segundo ele, o intuito da agência é ajudar a promover eventos como moda e negócios no interior do estado. A ADEP vem patrocinando eventos como a moda e negócios dessa primeira edição, não só aqui, mas a rodada de negócios em Caruaru e outros eventos no polo de confecção. O intuito da governadora é interiorizar esse apoio, interiorizar essa ajuda, seja ajuda trazendo empresas, fazendo investimentos, qualificando pessoas, patrocinando os eventos que trazem comercialização, que garantem pelo menos 3, 4, até 6 meses de uma produção de um confeccionista local. E o intuito da agência é colaborar, é trazer o governo do estado mais perto do interior, é fazer com que o governo do estado saia um pouquinho da capital e vá até o sertão, passando aqui pelo polo de confecção. Então pode contar com o governo do estado ativo, presente e sempre transparente. Reportagem de Levi Xavier para o Santa Cruz Online. Tchau, tchau. 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 Tchau.